Quem conferiu o primeiro episódio do Roda Liso, onde analisamos o Zenfone 5Z, pôde entender o conceito de nossos testes de games. No Roda Liso do Oficina da Net, você vai ver se o smartphone consegue atingir uma quantidade mínima de FPS, qual a resolução, qual a qualidade gráfica, além de mostrar a autonomia de bateria, e no final, um relatório se o celular é classificado como não roda games, roda ou roda liso. A lista de jogos que vamos testar é Asphalt 8, Free Fire, PES 2018, PUBG e Subway Surf. Escolhemos como jogo extra o Pokémon GO, uma sugestão enviada em nosso Instagram. Lembrando que pelo Instagram, arroba oficina da net oficial, nós divulgamos qual smartphone está em testes no Roda Liso, e você pode indicar o game por lá. Estamos em análise do Motorola One, deve sair há alguns dias o review completo dele aqui no Oficina da Net. Bem, ele chega equipado com o processador Snapdragon 625 de 2016, eu preciso enfatizar isso. Não sei bem o que a Motorola teve de ideia para colocar um processador já antigo em um smartphone que poderia ser excelente. Comento mais sobre isso no review, mas como eu ia dizendo, são 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno, rodando Android One na versão Oreo 8.1. Sim, ele ainda não teve update para Android Pie. O desempenho foi configurado para o máximo. A tela do aparelho é HD+, nos relatórios foi considerada a resolução 1.362x720, e ela é sem cortes devido ao entalhe. Mas sem mais delongas, vamos aos relatórios. O primeiro game analisado foi Asphalt 8, um jogo de corrida que fica travado nos 30 fps. O Motorola One manteve esses 30 fps com uma estabilidade de 95%. O consumo de bateria durante 24 minutos ficou na média de 488 mAh. Isso significa que no Motorola One você terá aproximadamente 6 horas e 8 minutos de autonomia para jogar Asphalt 8. Nesse período, a média de uso do processador ficou em 9.46% e memória em 551 MB. Em termos de dados, ele baixou 15 MB e fez o upload de 8.7. Sim, Asphalt 8 roda liso no Motorola One com gráficos no máximo e você poderá jogar por 8 horas até a bateria acabar. O segundo jogo analisado foi Free Fire, um game de sobrevivência estilo PUBG. O game rodou a 55 frames de média mantendo 81% de estabilidade, usando em média 28,82% de processador e 546 MB de memória. Foram baixados apenas 12.7 MB e feito o upload de 1.3. A autonomia de bateria dele é de 4 horas e 33 minutos, tendo em média consumido 658 mAh. Free Fire roda no Motorola One. Não é a melhor performance, mas os 55 fps com algumas quedas de frame são toleráveis. O terceiro game analisado foi PES 2018, o famoso simulador de futebol da Konami. Manteve 30 fps durante o teste, foram 98% de estabilidade, usando em média 11,42% de processador e apenas 386 MB de memória. Durante o jogo foram baixados apenas 1.7 MB e upload de 112 KB. Isso remeteu numa maior autonomia de bateria, consumindo em média 414 mAh, o que dá autonomia de 7 horas e 14 minutos. Sim, PES 2018 roda liso no Motorola One e você poderá jogar por mais de 7 horas. O quarto jogo analisado foi PUBG. Esse jogo exigiu muito do smartphone. O processador teve uso médio de 19% e memória em 889 MB. Durante o jogo foram baixados 3.3 MB e feito o upload de 640. PUBG rodou com apenas 28 frames por segundo com estabilidade de 79%. Gráficos no mínimo e taxa de quadro alta. Ele consegue rodar com gráficos no médio, mas aí os frames vão para menos de 23. PUBG não roda adequadamente no Motorola One. Se você não tem problema em rodar abaixo dos 30 fps, bom, então ok. O último jogo da lista é o Subway Surfer. Ele é um dos games mais populares da Play Store. Ele roda a 60 fps. Durante nossos testes ele usou 26.8% de processador, consumiu 300 MB de memória, baixou 20 MB e fez o upload de 8.3. Rodou com 60 fps e estabilidade de 98% e usou 551 mAh de bateria. Autonomia de 5 horas e 20 minutos. Ele não é muito aconselhável para redes móveis. Em nossos testes ele sempre consumiu banda de download e upload. Mas sim, o Subway Surfer roda liso no Motorola One e nele será possível rodar por mais de 5 horas. Só cuidado com o consumo de dados móveis se for jogar ele em redes 3 ou 4G. O jogo bônus é Pokémon GO, um dos games mais hypados da história dos smartphones. Durante nosso teste ele usou 17.8% de processador, consumiu 490 MB de memória, baixou 10 MB e fez o upload de 695. Rodou com 30 fps de estabilidade a 95% e usou 731 mAh de bateria, uma autonomia de 4 horas e 6 minutos. Mas sim, o Pokémon GO roda no Motorola e você poderá jogar por cerca de 4 horas. No veredito do roda liso no Motorola One, podemos afirmar que o smartphone engasgou para rodar os jogos mais pesados, enquanto os melhor otimizados atingiu a meta ou o pico de performance. O relatório final é que a maioria dos games no Motorola One roda, mas ele não é o smartphone aconselhado para jogos pesados. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para receber mais vídeos como roda liso, testes de smartphones e muito mais sobre tecnologia. Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto